E nesse dia 14 de maio é o dia internacional da dança do ventre e eu vou fazer uma live especial na segunda-feira às 20 horas um aulão, eu joguei lá no grupo do whatsapp do canal, aqui das inscritas qual seria o tema e as meninas me sugeriram, a Erika Rodolfo me sugeriu pra trabalhar com xin, fazer a emenda entre o movimento e outro então eu te espero dia 14 de maio às 20 horas aqui no canal na primeira live que eu vou fazer dum tacatá